Olá pessoal, aqui é o José Rônios, canal Sou da Roça e hoje vou mostrar para vocês aqui a minha vaca cafezinha que pariu, pariu bezerro macho, Nelore, um bezerro bom mas porém não nasceu branquinho como eu esperava que nascesse porque é filho do meu touro gaúcho, aquele touro banana de cor branca, bem branquinho mesmo essa vaca não pariu hoje, ela pariu ontem pela tarde o meu vizinho aqui do sítio Sou da Roça já tinha me falado que ela tinha parido e que o bezerrinho estava mamando e como estava um dia chuvoso ontem, não deu para mim estar vindo aqui além da chuva tinha alguns compromissos que me impediu de estar vindo aqui mas assim que pude já vim e estou aqui dando uma olhada agora vou tocar ela lá para o curral que está fazendo o corte ali da umbigueira e passando o mata bicheira, o lepecidio para que moscas não posem e coloquem varigeiras na umbigueira dele e evitando assim bicheira olha só pessoal, ele está aqui querendo mamar bezerrinho bom tem uma característica aqui nele que é muito parecida com o pai olha só, o rabinho dele é bem branquinho mesmo olha só, o rabinho dele aqui é branquinho igual o pai ele nasceu com uma marca na cabeça, na testa parecendo no formato de um coração muito bonito olha só pessoal, está aqui querendo mamar é uma vaca muito mansa, mas eu vou querendo não, está pegando ele, já está mamando, já pegou no peito aqui é vaca muito mansa, mas mesmo assim eu não vou estar colocando ele para estar mamando aqui no pasto não vou estar levando ele lá para o curral para estar colocando ele para mamar direito e fazendo o esgotamento do leite, porque ela é uma vaca pessoal apesar de não ser vaca de leite uma vaca que dá muito leite, mas é uma vaca aí de seis, sete litros de leite parida assim de bezerrinho novo né, com bezerro novo e um pasto bom dá essa média de leite e o bezerrinho ele necessita aí no máximo dois litros olha só como que ele está mamando aqui pegou e pegou legal no peito em um vídeo anterior eu mostrei eu vindo aqui nesta pastagem aqui olhar ela para ver se ela não tinha parido e mostrar o galho aqui pastando o ruzizienses que é onde essas vacas estavam e eu mostrei para vocês e falei sobre aquela característica na anca na parte traseira aqui junto ao rabo da vaca que já tinha abaixado, tinha afundado as covas preparando o corpo da vaca para estar parindo quando eu falei que aquilo era um sinal e um sinal fortíssimo de que ela pariria iria estar parindo aquele dia ou no máximo no outro dia que no caso foi ontem ela não pariu naquele mesmo dia mas pariu ontem alguém falou para mim lá em um comentário que aquilo não era sinal de que ela iria parir bom pessoal aqui eu aprendi com meu pai e vivenciando o dia a dia eu já percebi e assim que a vaca afunda essa parte aqui do lado do rabo aqui ela acaba parindo porque é uma transformação do corpo é fisiológico ela transforma o corpo para poder estar parindo e se vocês acompanharem os vídeos aí vocês vão perceber do que que o que eu estou falando é sim verdade e aconteceu olha só inclusive ela já até recuperou olha só a anca dela aí ó aquele fundo que tinha no pé do rabo aqui ó ele já sumiu assim que a vaca pare ela já volta ao normal olha só para vocês verem não tem mais aquela cova do lado do rabo mais já voltou ao normal ela pariu pariu direito não ficou nada dentro não vai ser necessário tá aplicando remédio nenhum porque ela pariu e pariu legal mesmo graças a Deus é muito ruim quando a gente precisa de tá aplicando placentina para tá fazendo a limpeza bom pessoal eu tô aqui montado na minha égua pretinha que na verdade é tortilha eu vim aqui tá dando olhada buscando a vaca porque eu já sabia que ela tava parida e trouxe a corda que se o biserro tivesse muito molinho ainda eu iria tá deixando aqui pra eu endurecer um pouquinho mais pra depois eu tá levando aí nesse caso eu iria tá colocando a corda na vaca e colocando o biserro pra mamar e esgotando aqui mesmo e levando pra lá depois de alguns dias mas resolvi achei a égua aqui na pastagem resolvi pegar ela montei aqui mesmo sem cela nenhuma né pessoal com a corda que eu estava com ela e voltar levando a vaca agora pro curral e na sequência colocar a cela na égua pra eu tá dando uma volta e conferindo aí a minha propriedade toda pra ver se não tem gado de vizinho dentro olha só o biserrinho já tá bastante durinho mesmo tem lugar aqui pessoal que o biserrinho não é porque ele nasceu pequeno não é que o ruzizienses ele cresceu mais olha só como que ele tá espertinho já correndo atrás da mãe a paisagem olha só que paisagem linda pessoal ali é o fundo onde é o canavial meu canavial olha só ali a frente onde vocês estão vendo agora aquela mata ali a reserva aquela reserva lá atrás dessas árvores aqui é cercado olha só pessoal o biserrinho já tá espertinho nasceu ontem já tá correndo atrás da mãe as outras duas vacas paridas a revista e a janja já estão lá no curral com seus biserros e eu coloquei um sal mineral lá pra elas elas estavam aqui junto com essa cafezinha e assim que eu cheguei eu chamei o gado e foram só elas olha só vai correndo lá já espertinho demais bezerrinho bezerrinho cafezinha olha só que gracinha pessoal acompanhando aqui a sua mamãe essa área aqui que vocês estão vendo gradeada é onde eu plantei o paiaguás misturado com o piatã joguei paiaguás com piatã e graças a deus tive muita sorte porque ficou alguns dias sem chover foi o tempo necessário pra mim tá gradeando e sameando as minhas sementes de capim e graças a deus assim que eu finalizei que eu acabei de fazer um repasse onde não deu pra máquina de precisão tá plantando só deu tempo eu saí fora da parte de estrada que eu tenho que atravessar que é a parte de chão assim quer dizer nem terminei de sair da estrada de chão já começou a chover graças a deus choveu não choveu grosso demais isso é muito bom porque vai não vai tá ocasionando aí é grotas e solterrando o capim né pessoal olha só vai aqui correndo com o seu bezerrinho olha só a água a pretinha aqui tirar a funcinha dela aqui que ela tá incomodando ela só com a corda sem sem sela e olha a situação da minha calça como ficou pessoal olha só isso enchi a calça de pelos tá égua pretinha aqui aqui no sítio sou da roça eu vou estar fazendo um vídeo na sequência mostrando pra vocês aqui o que eu estou fazendo aqui no sítio olha só a casa aqui resolvi seguir os conselhos aí dos meus inscritos e arrumei um rapaz pra tá fazendo a limpeza aqui do terreiro onde era do lado da casa olha só ele já fez bastante serviço aqui lavou a casa lá dentro vou estar mostrando pra vocês na sequência mas voltando ao vídeo ali vou lá nas vacas vou deixar pretinho aqui me aguardando vou lá olhar a vaca a bezerrinha direito olhar bem de pertinho aqui aqui a vaca estressada olha só a janja e suas duas bezerrinhas olha só como que estão lindas pessoal olha só como que já engordaram as minhas bezerrinhas hoje elas estão completando 18 dias de vida e olha só como que elas já estão lindas maravilhosas muito gordinhas olha só isso que maravilha aqui a cafezinha e seu bezerro olha só pessoal não é branquinho mas bezerrinho muito bom saudável graças a Deus pelo tamanho da vaca nasceu um bezerro muito bom a vaquinha é uma vaca pequena mas é uma pequena boa de leite que em poucos meses esse bezerro já vai estar bem desenvolvido se Deus quiser aqui a revista lambendo um salzinho mineral olha só como que o bezerro da revista já está bonito pessoal olha como que ele já está esse daqui já tem se eu não me engano 25 dias de vida caminhando aí para um mês olha só a anca dele como que já está já está bonito bom pessoal o vídeo era para estar mostrando para vocês aí que a vaga pariu mais algumas coisinhas as bezerras gêmeas as bezerras da revista que estou dando uma geral no meu sítio já plantei algumas mudas plantei capim já mostrei um pouquinho ali para vocês e espero que vocês tenham gostado do vídeo que curtam que comentem que compartilhem que ative o sininho das notificações que inscreva no canal se não for inscrito obrigado e fiquem todos com Deus e depois e aí e aí e aí